O motociclista foi fazer o famoso grau, aquela famosa empinada de moto nas ruas e acabou caindo. Moradores da região não aguentam mais esse tipo de atitude. Além do perigo para quem anda a pé pelas ruas, os motociclistas vão em direção a um baile funk que tira o sossego dos moradores. Vamos ver a reportagem. Três motociclistas seguiam quando um deles faz um grau e cai da moto. Na sequência, ele se levanta. Os outros dois descem para ajudar o homem que parece não ter se machucado. Já esses outros vídeos mostram motociclistas também fazendo manobras perigosas. E muito barulho. Também passam pela rua carros equipados com aparelhos de som tocando funk, com volume alto. Segundo os moradores, este virou o trajeto para pessoas que vão para um baile funk que acontece aos finais de semana na região. Quem vive aqui garante que não tem sossego nas madrugadas que vão desde quinta-feira a domingo. O síndico do prédio, com 26 apartamentos, disse que há anos convive com a falta de paz. A partir do final da noite, quando começa lá em cima o baile, aí é subindo, depois descendo. Aos 89 anos, Dona Maria da Glória gostaria de ter sossego dentro da própria casa e não consegue. Eu já durmo muito pouco. Com o barulho, aí que eu não consigo dormir. Você está usando uma baile. Você tem um barulho, aí que vai sair para mim工作. Exameologia dentro daquele lugar, eu tento ouro né não. Vamos lá. Obrigado.